Ok, ok, Alice! Ok, ok! Veja! Débora Nascimento explica agora por que o casamento dela com o José Loureto acabou. Veja, ok, ok, Alice! Nossa equipe já havia falado com Débora Nascimento sobre o casamento, mas o casamento foi adiado. E agora, Débora Nascimento revela ao nosso web repórter o motivo. O que aconteceu que vocês adiaram o casamento devido ao trabalho? Ai, muita coisa, né? É copa, é eleição, é muita movimentação. A gente quer fazer uma coisa com calma, aproveitando cada passinho. Quanto tempo? Ai, não sei, acho que no final do ano a gente vai começar a pensar quando que vai ser. Estamos sem pressa, né? Já estamos morando juntos, já estamos, tipo, casados. E o que será que não pode faltar no casamento dela, hein? O que não pode faltar no seu casamento? A energia positiva, é... E os amigos queridos, vai ter as pessoas que eu amo. E na festa? A festa, quem pode faltar na festa? Ah, acho que descontração, uma boa música. A atriz ainda revelou que José Loreto opina em seu figurino. Você não ouviu, dá algum palpite? Ah, dá. Dá até demais. Ele dá palpite, principalmente quando eu coloco saia, vestido ou decote, ele sempre fala... Melhor não, né? Mas eu não escuto, né? Ele pode falar, falar, falar. Esse é o segredo. Eu deixo ele achar que eu estou escutando. Eu deixo ele achar que eu estou escutando.